Olá, seja bem-vindo a sua segunda noite. Espero que você esteja gostando do seu trabalho. É ótimo ter em uma atual situação da economia. Nós reparamos o termostato. Existe um ícone para ele no canto inferior esquerdo, bem ao lado da chave da fonte. Infelizmente, o termostato pode às vezes aumentar ou diminuir sua temperatura por conta própria. Certifique-se de que a temperatura não fique abaixo de 5 graus e nem acima de 35 graus. Mas isso aconteça, muita energia do gerador principal e as suas também serão drenadas. Mais uma vez, boa sorte. Até mais. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E o pior é que tem que sobreviver 7 horas da manhã até as 7 da manhã nesse jogo. E eu já tô com quantos 69 de energia em 3 horas da manhã? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.